E aí galera, aqui é o Leozi, e no vídeo de hoje eu vou falar como que foi para mim matar o último chefão, a Lula gigante, o Lusca ou o Grande. E também vou dar algumas dicas aí que podem te ajudar. Esse, na minha opinião, foi o chefão mais difícil, porque não tinha uma posição segura para fazer o ataque nele. Se eu estava embaixo d'água, ele vinha, mordia, acabava causando sangramento e me levando para longe do barco. Se eu ficava em cima do barco, ele com os tentáculos me derrubava. Em cima do sino náutico, aquele sino amarelo ali onde a gente encontra ele, eu também tentei ficar ali em cima com o arco e flecha, a lança e o arbelete, e ele também acabava me derrubando e me levando para debaixo d'água de novo. Então, depois, assim, pesquisando e também, assim, com a ajuda dos inscritos aqui no canal, com as dicas aqui, eu consegui matar a Lula usando um método que eu vou explicar agora. A primeira dica é quando tu chegar, fazer o barco bater naquele sino e ficar com a vela baixada ali, né, com a vela ligada, que o barco daí não vai se distanciar, ele vai ficar ali naquela posição. Se tu fizer ele bater e com a vela baixada, ele não vai sair dali, vai ficar preso ali, né, ele não tem que se preocupar em se distanciar da Lula e ter que fazer tudo de novo. E daí a dica, assim, principal que eu vi é o seguinte, tu tem que ficar embaixo do teu barco. Tu ficando embaixo do barco, a Lula, ela fica meio que te rodeando ali, ela ataca bem menos e ela fica te rodeando. Nesse momento, tu tem que aproveitar pra tá acertando os ataques nela com a lança e com o arbelete, né, com os arpões. Então, foi, foi, esse foi o grande diferencial das outras tentativas. Porque parece que a Lula fica, tipo, meio que num padrão de ataque diferente, ela fica meio que só rodeando. Se eu não me engano, ela me deu um ataque só, que daí depois eu voltei rapidinho pra, pra essa posição e daí consegui matar ela. Então, a minha dica é, fica aí embaixo do, do barco. É, alguns momentos ali eu fiquei um pouquinho embaixo da, do, do sino amarelo ali também, no sino náutico, né. E também deu certo, ela ficou meio que rodeando e eu fui atacando ela. E, quando ela me atacou, que acho que, né, eu, eu voltei rápido ali naquela posição e daí deu certo. É, obrigado, mãe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Conseguimos galera. Boa, boa, boa. Outras dicas gerais que podem estar te ajudando. Levar a cama, aquela cama móvel que tu pode salvar bem perto da Lula. Não esquecer de levar pelo menos uma bandagem, porque ela causa sangramento, então tu vai precisar para se bandagear e tirar o sangramento. Armas que eu levei. Eu matei ela basicamente com as lanças aprimoradas e com o arbelete. Então as lanças dão um dano bem bom essas lanças aprimoradas. E daí levar também bastante arpões aí para estar desferindo ataque nelas. Outra coisa, você pode também estar usando o reforço de oxigênio, que daí tu fica mais tempo debaixo d'água sem precisar pegar o ar. E também tu pode estar levando algum cilindro de oxigênio, que daí tu não precisa subir para pegar o ar. Eu usei esse também. Se vocês notarem no meu casco do meu barco, eu deixei uma parte aberta, que daí eu conseguia pegar o ar por ali. Algumas vezes eu fiz isso. Peguei o ar ali pela essa parte do casco aberta. Só tem as boias ali da parte de baixo da base do barco. E daí fica meio que um buraco ali e tu consegue pegar o ar por ali. Galera, esse foi o vídeo das dicas mais relevantes aí que eu achei que... Para compartilhar com vocês. Para matar aí a lula gigante. Se você tem alguma dica aí para acrescentar, deixe nos comentários aí que tu pode estar ajudando alguma outra pessoa. Se gostou do vídeo aí, deixa um like. Se inscreva no canal, tem conteúdo novo aí todos os dias às 9 horas da noite. E o vídeo foi isso aí, então pessoal, valeu! Tchau, tchau!